E aí povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon e vamos no capítulo de hoje para Ovar, que faz parte do Distrito de Aveiro, um lugar maravilhoso que não conhecia. Foi a minha primeira vez em Ovar e já me apaixonei de cara. Que lugar agradabilíssimo. Faço questão de compartilhar o livro com você, inclusive um trechinho na visita com Dila ou com Laila Cardoso, como conhecem os nossos clientes do Relocation. Hoje vamos fazer uma visita, uma proposta. Dila já negociou, já resolveu tudo, inclusive temos até boas novas durante o capítulo de hoje. Você vai acompanhar um pouquinho do behind the scenes, de uma coisa que eu nem compartilho tanto aqui no YouTube, mas eu faço questão de eternizar esses momentos. Parabéns aí, Eduardo. Cara, que lugar massa que você vai morar. Meu Deus do céu, que lugar lindo, 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 lindo. E já deixar até essa dica hoje, olha. Fora essa parte do trabalho, já deixar essa dica. Vá para Ovar, mano. Que lugar gostoso. Quero voltar com a família, com todo mundo, depois lá, porque adorei. Ah, adorei, adorei. Lugar, paradisia, com estrutura sensacional, top, menino, bom demais. Vocês vão morar bem demais lá, viu? Inclusive, pelo amor de Deus, que morada boa vocês vão ter. E é isso. Vamos para o capítulo de hoje, que está muito legal. E pronto. Mas tudo que é lindo já começa de super like. Para você que é animal, povo lindo, vem para cá, que tem vídeo todo dia, 18h02 no Brasil, 22h02 aqui em Portugal. Vem cá, vem aqui e vamos lá. Vamos dirigir até Ovar com a gente e vamos conhecer esse lugar tão bonito. E da mamãe, e da papai, e do povo lindo. E do povo lindo. E do povo lindo. E do povo lindo. Pronto, e depois da visita, o apartamento fica aqui Nessa zona maravilhosa, gostosa pra caramba Olha que massa isso aqui, irmão Eu tava aqui com o Laila, tava fazendo lá a visita agora Vila Cardoso, no YouTube, chegue lá pra conhecer Então tem essa parte gostosa pra caramba aqui E olha que praia deliciosa Meu Deus do céu, Eduardo, onde é que você vai morar, macho? Olha isso aqui Você tá doido? Que praia é essa? Aí? Lindo, maluco Tem uma parte lá embaixo, aqui em cima você consegue ficar e tal Tá aqui, com as pessoas Eu não vou pra ali pra não expor, as pessoas estão tudo de biquíni Tudo a tomar um sol agora, mas olha, tem essa praia toda Ali na frente tem uns passadistas Você consegue ver tudo lá pra frente ali A zona do porto, mais central E olha que gostoso, tem inclusive aqui uma parte de centrinho aqui E vamos nós agora fazer um tour por aqui Pra mostrar pra o pessoal, estamos aqui Bonito demais, não é não? Lindo Que lugar gostoso Não é? É verdade Olha, tem aqui uma chegadazinha com os peixinhos aqui A parte da beira-mar E o apartamento dela Maravilhoso Surpreendeu pelas fotografias Realmente vale a pena E ver assim, pessoalmente Porque olhando assim Ah, tava bonitinho Pessoalmente Não, e é engraçado que nas fotos ele tava muito bonito Mas quando você vê o apartamento pessoalmente Sim, tava com o cliente, tava em dúvida, né Eduardo? Depois que viu as fotos Ó, pessoalmente, me apaixonou E olha, a gente tá aqui na rua Principal Acho que o nome aqui é a rua principal Só vi um nome que ele tinha dito Ela vai inclusive mandar agora pros clientes aqui Vai gravar agora pra mandar A gente tá fazendo esse tour porque eles pediram E olha, tem essa parte toda Ó, tá gravando lá agora Então tem essa parte aqui Pra você fazer uma parte pedonal Pra você caminhar O apartamento dele foi aqui do lado Na rua do lado E olha o mar aqui, ó Cara Que lugar sensacional E uma coisa curiosa É que eu não conhecia o Vá Não tinha vindo aqui Inclusive eu tava até confundindo o Vá com a Águeda, né? A Águeda onde tem o maior e o menor Papai Noel do mundo Onde tem aquelas guardas-chuvas no verão Pronto Mas aqui é muito Tem essa parte mais praiana Inclusive Ele tava até, o proprietário tava comentando, né? Que ele mora mais pra parte mais central ali Sim Mas você consegue fazer tudo caminhando aqui, né? Então é uma zona mais Então a gente tá andando aqui tranquilamente O carro já tá aqui ao pé Pronto A localização sensacional Tem até um senhor bronzeando o bucho ali, né? Não tem mini mercado Não tem só coisa turista, não Tem muito, pois E assim, nessa zona, nessa época do verão, naturalmente tem mais suja lá Olha que mini mercado Isso é importante, né? Afinal de contas, vocês vão vindo viver, não turistar Então tem esses pormenores pra vocês também E essa é Laila Cardoso, né? O povo vê... O povo vê... O povo vê... O povo vê... O povo vê Laila Cardoso lá no verão É, pronto É, gente É muito nome Mas pode me chamar de Laila Cardoso Dila Cardoso O povo lindo Cliente É Laila Cardoso É Laila Cardoso Todo mundo vai crescer Laila Cardoso agora E é isso Dá uma volta por aqui Tem muita coisa legal Vou virar pra frente aqui Que a câmera fica melhor Você não quer ver minha cara Você quer ver a paisagem Vamos virar E ó, é um espaço muito legal pra caminhar com a família e tal Tá ali criança brincando Aquela coisa toda Já passou aqui por vários restaurantes de vários lugares Tem uma aqui que parece que é... Sei lá o que é isso Nem sei o que é Mas pronto Tem muita coisa interessante aqui Tem mercadinho Tem aquelas coisas Tem também a parte de escola Aqui nessa zona Apesar de que a parte principal de Ovar Fica mesmo ali pra frente, né Tem um centro comercial muito grande Pois Que tem os principais mercados Continente, com o doce Então tem opção também Aí Ovar Tô surpreso, mas esperava não Olha Que lugar gostoso Voltarei fácil pra cá Olha Um hamburguerzinho Tem uma gelateria massa ali na frente Olha Que lugar legal É, pra vocês verem um pouquinho Saindo do fluxo, né Prédio Tava ali Tava ali Tava um lugar de... Como que eu posso dizer? De traia Tava uma zona mais residencial Pra vocês verem Perceberem um pouquinho Como que é a zona que vocês vão morar Bem bonito Gostei Tô mostrando todos os detalhes Agradeço Tô muito contente Olha Que possamos fechar Mais e mais Tá bem Até já Obrigada Beijinho Com licença Aprovado Graças a Deus Pronto E você viu então Como é que foi tudo aí Já estamos negociando Como é que vai ser a estrutura do contrato Inclusive uma condição maravilhosa Esse imóvel Eu faço questão De trazer vídeo completo Pra você E compartilhar Pra você Que Uma, duas semaninhas Mais ou menos Quando eu terminar todo o processo Inclusive Deixar um outro imóvel também Que foi tudo Dila que tratou É o que eu disse A equipe é top, meu amigo O pessoal vê muito Tio Michael Tio Michael por aqui Mas a equipe Realmente É extremamente qualificada Dila faz parte dessa equipe Você pode inclusive Acompanhar no YouTube Eu vou deixar o canal dela aqui Dila Cardoso Sensacional Ela também tem uma família Muito linda E compartilha vlogs Também por aqui Uma outra coisa Que ela fechou Também foi do Luciene Já tá aqui na mão Parabéns Luciene imóvel muito top Lá em Braga A gente resolveu tudo Já tá aqui com a chave na mão Já começar inclusive A resolver todos os procedimentos Aí pra chegar com água Luz, gás Internet Já vou mandar Amanhã Já tá tudo encaminhado Se Deus quiser Já peguei a chave hoje Também inclusive Foi um dia de correria Mas pronto De manhã foi demais Não consegui gravar A parte da manhã Mas a parte da tarde Foi um bocadinho mais tranquila Eu consegui registrar E eternizar Esse momento maravilhoso Nessa praia tão gostosa Nesse lugar tão bom Que é o Vá Vá visitar Que você realmente Não vai se arrepender Tá top demais Beleza? Novamente Parabéns Eduardo Parabéns Luciene E pronto Deixar aquela dica Pra você Que de repente Tá pensando em vir morar Aqui em Portugal Tem algum visto de residência Qualquer visto Que ele permita morar aqui Ou alguma nacional Lá de um país europeu Assim como o Eduardo Que é italiano Ou tantas outras pessoas Inclusive com clientes árabes Aqui Que legal Tá sendo bem Bem interessante Ter tantas crianças De várias partes do mundo Se você de repente Tem alguma nacional Que te permita morar Aqui em Portugal Já chama lá Que eu vou ter muito gosto Primeiro comentário fixado Tá na descrição do vídeo Mais 351-935-504-230 Ou no Instagram Arroba-teu-Michael Você viu na visita Você se sentindo Como se estivesse aqui Em Portugal É muito gratificante Foi quase uma hora Ali eu e Dila rodando Pra mostrar tudo Pros clientes Dando informações Sobre tudo Pronto Muito mais do que Alugar uma casa Realmente Conseguir um lá Pras pessoas E pronto É isso Essa época do ver É engraçado Que essa é música Mas faz parte Ela também quer aparecer Aqui no canal Nunca deixe de sonhar Mas deixa sempre o like Já se inscreve Se não é inscrito E vem pra cá Que tem vídeo todo dia 18 e 2 no Brasil 22 e 2 aqui em Portugal Compartilhando sempre tudo Especialmente com você Faça chum Faça sol Todo dia É igual casamento Não é pra ficar não É pra eternizar Beleza? Então esse foi o capítulo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Tenham todos um ótimo dia Até amanhã Tchauzinho Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal Diário